Ok, tá pronto? Deixa eu terminar isso aqui, peraí. Rosso, olha só. É, eu não sei fazer isso. O que você tá fazendo? Cara, você já viu o novo site desses alunos? Cara, é muito bacana isso. Pode mandar mensagem. Saber o que as pessoas estão fazendo, postar foto... Ótimo! Uma forma rápida de saber que eu tô desempregado e não tenho filhos. Beleza. Quer dizer que você não sabe? Ou porque você não gosta? O que as pessoas estão fazendo? Lembra da Andrea Rich? Ah, aquela autona que não transou com você. A empresa dela faliu e ela perdeu uma orelha, cara, num acidente. Olha aí, aposto que agora ela transaria com você. Autoridade, Sete. Eu mandei e-mail falando sobre isso e nem sem orelha foi. Deixa eu ver o que você tá escrevendo aí, vai. Doutor em paleontologia, dois filhos. Você e a Carol se separaram por divergências de interesses? Eu achei que vocês tinham se separado justamente por ter interesse nas mesmas coisas. Né? Tem que ir mais tarde, senhor. Vou pegar um casaco. Será que você aprende a fazer isso em dois minutos? E se a gente terminar de escrever esse e-mail aqui pra ele? Vamos lá. Também clonei um dinossauro no meu laboratório. Agora, ele é minha namorada. Dane-se a opinião da sociedade. O sexo nunca foi transformado. E enviar. Não, cara. É o Ross. Você não pode fazer isso com ele. Tô pronto, vamos. Joga pra mim. Pra mim. Vai. Deixei bem claro pra você que você não põe a bola aqui dentro. Nunca mais, filho. Tchau, tchau, tchau.